A direita das cabines de rádio, enquanto o Brasil ficará à esquerda. Na primeira fase, Jorge Cury com o ataque do Brasil e a defesa da Suécia. E enquanto que o Loutor que vos fala, ficará com o ataque da Suécia e a defesa do Brasil, isso no primeiro tempo em Forná do Brama. A Tami conversando ainda com o Orlando, Djalma Santos e Nilton Santos. Tudo pronto para o início do cortejo, prepara-se Vavá. Entrega a pelota a Pelé. Pelé atrasa para Zito. Indo para o balão, abre na direita para Djalma. Ao meio a Marling, corta Zito e dá a Garrincha. Vai escapulir Garrincha pela ponta direita. Primeiro ataque perigoso do Brasil. Lá vai Garrincha, ultrapassa a linha média contrária. Atrai o seu marcador, que é Axvon. Já está na área, acaba desarmado por Axvon. Esse é tiro, dois minutos exatos de luta. Lá vai de Viva, Djalma, Djalma, Vavá. Vavá perdeu, entretanto, para Gustavo Santos. Fica com a pelota, levantando a Pelé. Jogo em câmara lenta. Pelé de cabeça, atrasa para Garrincha. Lá vai Garrincha, bateu o seu marcador, ultrapassa a linha média contrária. Vai carregando, passou outra vez. Demorou, vem o correndo, Parzumar, que atira para o meio de campo. Ah, na nova faída, lá o santo, Djalma, até Garrincha. Recebeu o Garrincha, vai entrando na área, aproxima o seu gol, atirou. Na rede, pelo lado de fora. Na rede, pelo lado de fora. Tiro de gol. Por pouco, Garrincha marcava o centro do instante. Soglam, Lindholm. Lança até Pelé, Pelé, retarda para Didi. Vai correndo, Didi está na esquerda. Rebate Axbom, volta o couro para a gente, o Bada Garrincha. Dentro da área, atrai o seu marcador, aplica-lhe uma cita. Atirou, cruzado, vem. É desarmado pelo jogador, Nilson Santos. Dá, Didi, Didi a Pelé. Pelé trabalha jogado até Garrincha. Recolhe ao lado também desido. Garrincha, cabana um peste. Atrai o adversário e capole pela porta direita. Vai levando o seu manã. Um tempo a um no marcador. Lá vai Garrincha, bateu Axbom. Atrai, Parlin. Betão para passá-lo. Axbom fugiu do combate. Garrincha bateu o outro adversário. Cruza o centro. Bala para Babá. Vamos para o meio de campo. Vende Zalba. Manda Zazan. Babá, Pelé. Pelé, Gassone. Caminha. Atirou. Entrou. Passou pelo goleiro. Foi a praga e não entrou. Volta forte apenas. Um tiro sensacional de pé. Mestra Pelé. Pula, conecta, falta. Não. Bola para Babá. Atenção. Atirou. Descendeu o Benchon. Perdeu o Babal. Bateu o Silvio. Manda aqui, Monson. Intercepta, Belini para Djalma. Djalma, teleca na direita. Atenção. Entra na área. Bateu o adversário. Atirou. Para fora. Pelo outro lado. Depois de chegar dentro da pequena área. Deixou o couro para Didi. Lá vai Didi. De fora da área. Santos, vira. Manda pelota para Garincha. Estou vindo da área. Atirou Akspon. Pesco por ele como aqui. Atirou cruzado. E quase, quase, quase. Quanto número 14. Gustafsson manda para dentro da rede. Zagallo. Pelé. Garincha finns. För en gångs skull. Ute på vänsterkanten. Pelé skjuter. Svensson rädda hörna. Ja, vi vet ju att brassarna har varit jätteskott. Och Didi som återigen lugnar ner spelet. Garincha mot Skoglund. Två riktiga lirare i en duell. Vem vinner här då? Ja, det blir Garincha understöd. Lyckligt gjort igen av Pelé. Tufft, brutalt satsning. Det är en som gjorde det. Ja, det är så vackert. Ja, det är strålande. Och nu gäller det att ställa om också. För nu kommer Brasilien med mycket folk. Ja, det var många offensiva spelare. Men det var ett fint, fint anpass. Lite för få inne i boxen här också hade vi. Håll ögonen på Vavá i mitten nu. Ja, man utmanar bra igen. Och det är Minsan 2-1 för Brasilien. Och vem gör målet om inte Vavá? Han är tvåmålsskytt. Aj, aj, aj. Till igen. Pelé förlänger mot Vavá. Vad är Kalle Svensson? Ja, han byter plats med Pelé. Ja, det kommer de runt igen på högerkanten. Fårakt på skån. Fem, sex meter till vok för att möta han. Det är ingen som vågar gå med han och möta han. A ponta esquerda recebe o japonês, deu de calcanhar a pelota para Zagallo e é aplaudido. Zagallo controla, devolveu a Vavá pela ponta esquerda. Cruza o centro, para Pelé, na meia lua, mata no peito, dribla a lua, aproxima o gol, atirou, para fora! Perdeu o gol, Pelé! Dimenton e também a Scandler. Tenta lançar até Vavá, ao corte de Axibon, recupera a Garrincha, dá Vavá, Vavá Garrincha. Atenção, livre dentro da Gradiara, cruzou o passe, espalma e peça para a córner! Uma levantada de Garrincha, tentou a cobertura do arqueiro, esse aceno traído na trajetória da pelota. Fincha pela ponta, Garrincha deixa que vem a de Jalama Santos, recebe de Jalama Santos, já deu a Garrincha, da tira da área, pela direita, atrai Axibon, bateu Axibon, estendeu o raceiro, procura Pelé, Atenção, fica a pelota dos pés do adversário, fica Pelé, confusão, agarra o arqueiro e senta o Pelé e Vavá na expectativa. Alu até Vito, Vito a Vavá, tenta a pinta sobre Parling, consegue, estende um passe a Garrincha pela ponta direita, vai carregando Garrincha, vai com a bola nos pés, passou pelo primeiro, corta Axibon, mandando a pelota pela lateral, quando Garrincha já tinha dado um corte espetacular em Parling. O próprio Garrincha executa o lateral, dentro com o Laxibon, rebate, recolhe no centro da queixa o Orlando, dá até Zagalo, Zagalo até Pelé, Pelé a Zagalo, pela ponta canhota, livre, atenção, cruzou o raceiro, para Pelé, corta para a corner, Bergmar. Pula de cabeça, pula Didi, cabeceia para o meio de campo, recupera Pelé, cobre Parling, manda Vavá, futebol de primeira água, Vavá Garrincha, Garrincha, recolhe pela ponta direita, vai carregando Garrincha, toca para trás até Vavá, dela combinação, lá vai Vavá, ponta o raceiro, enviesado, sai o tiro torto pela linha de fundo. Dava Chope é mesmo cerveja, como todos nós gostamos, ataca o Brasil. A pelota de Zagalo para Pelé, fica dividida para a grande, mas Pelé domina a situação, lá vai Pelé com a bola nos pés, leva um rapaz do aniversário, perdeu toda a via para Derek Mark. Djalma, vai correndo Djalma pela direita, entrega da Garrincha. Ela aponta, recolhe Garrincha, bateu o axibum. Aí da Garrincha, dia todo de mal. Foi espetacularmente a Berek Mark, esse recupera a senhora via, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitou no pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, do Brasil, Pelé, uma beleza de gol, uma beleza de jogada de Pelé, matou no peito, chamou o axibum, pintou o axibum. Vai levando, deixa a pelota para Jimmolson. Tenta matar a Escoglo, corta Pelini, dando a Garrincha, que mata no peito, bate grande, vai embora. Para o varão, aplica uma série de cintas no jogador grande. 3 a 1, ganha o Brasil, vem correndo Garrincha e atira a pelota para Gilmar. 3 a 1, levanta de gel bastante, usada lá, atenção, porta, espetacularmente, Gustafsson, vai recuperar a Garrincha na ponta direita, já deixou sentado na caixa, axibum, ainda Garrincha com a bola no peito, insiste, axibum, a volta marca o juiz, volta dupla sobre Garrincha, de axibum e Parling na lateral da grande área. Prepara-se o próprio Garrincha para a cobrança, atenção, cobrou Garrincha a meia altura, 3 a 1, tira de soco, com a pelota para a meia lua, Lady Holmes de cabeça, coloca nos pés de Didi, Didi deu para Garrincha, atenção, pintou o aniversário, pintou o axibum, cruzou o rasteiro, a pelota passa pela boca do gol, vai se perdendo pela linha de fundo, a corner. Prepara-se o Escoglo, cobra, entra Pelini, alivia de cabeça, mandando o coro para Garrincha, futebol de campeão do mundo, lá vai Garrincha. Vai escapulindo o Garrincha pela ponta direita, atrai a axibum, atrai também a Barling, pintou o aniversário, fica Garrincha com a pelota nos pés, agora pelo centro da intermediária, entregou a zaga no livre, perna direita para Djalma Santos, é um maestro de futebol, Didi, Djalma lança Garrincha, recebe pela ponta direita, pinta maravilhosamente axibum, ainda Garrincha com a bola nos pés, já pela quina da área, axibum volta a dar o policiamento, ainda Garrincha pintando axibum, Garrincha com a bola nos pés, fazendo a jogada, Mano Marisco, deu centro de lado para o outro, axibum na frente, não vai subir, pintou o Garrincha, levantou, entra Santos, coloca na cabeça de Gustavo, cruza novo centro, para Simonson, atira, bate em Orlando, vem para Garrincha, lá vai Garrincha, para o balão, altura da linha média brasileira, deu de calcanhar para Djalma, Djalma cumpriu o ídolo local que é Escoglo, mandou a Garrincha, Garrincha Pelé, lá vai correr no Pelé, está todavia no bloqueio, jogador Gustavo Santos, guarde Mark, recolhe todavia Zagallo, tirando do aniversário, entregando para Pelé, deixou passar para Vavá, Vavá a Pelé, carrega Pelé, títula na ponta esquerda, Zagallo a Pelé, Pelé a Zagallo, novamente enquadando nos pés, o canhão do brasileiro, virada, conseguiu, para Pelé, está Garrincha pedindo a bola na ponta direita, Pelé já deu para Garrincha, começou a linha de passe no Brasil, corre Garrincha, quando vai sobre ele, Parlin, tira-lhe a pelota e manda a corner, salvando os veículos, toda vez é perigo para a bola, lixando os pés de Garrincha é corner contra a Suécia, Brasil, vai dar o instante colocado Simpsons, intercepta Djalma, deixa a pelota para Garrincha, o jogo está na meia queixa da Suécia, levanta Djalma, acertos para o miolo da área, bastou no peito, Pelé, atenção a ponta, tirou rasteiro e impacto, pela linha de fundo jogo da cidade de Brasília, futura capital nacional, bola para Garrincha, vai bater o aniversário, bateu, é agarrado, pênalti, pênalti contra a Suécia, amargar é pênalti, foi dentro da área, foi dentro da área, Guilherme marca fora da área, marcou fora da área Guilherme a pelota cobre a Pelé, cai na cabeça, entretanto, desagado, deu para Pelé, vai completar, corta Parlin, tocando o pé em Pelé, rimou, mas é a verdade, Pelé está assistindo agora o peso da chuteira de Parlin nos rins, está caindo Pelé, atenção, 49.757 pessoas assistem a final da Copa do Mundo, 39 minutos, 40 segundos, Brasil 4 a 2, e já o Maçã do Zazito sinto a Garrincha, pela lateral, uma grande área, pintou o adversário, aviantou em baixa a pelota, pintou, segundo que é Parlin, voltou a pintar a Exibon, ainda Garrincha, fez Parlin, tira-lhe a pelota, mandando a corner, e de bota a bola no chão, lança Zito, vai correndo Zito pela meia direita, vai levando o foro tranquilamente, deixou para Garrincha que escapa pela meia. Meus amigos, voltam 4 minutos, Garrincha, Pelé, avianta de massa, vendo o Vavá, lança a pelota, volta o refé de Pelé, voltam 15 segundos, Pelé com a bola no pé, vão os campeões do mundo, levanta Pelé, a Vavá, atenção, recebe um rumo, dentro da área de Exibon, e catalota no centro da cancha, domina o rumo, tenta dar a pera, e cão cairá para a Bandeira do Brasil defraudar a legião, vem o Vavá, gol, Pelé, meus amigos, é a vitória brasileira, Pelé acaba de marcar o quinto tempo do Brasil, aos 40 e meia do jogo, Pelé terminou com os seus abraçados e saudáveis pelo ferro, valeu a lei, o tempo a dois meus amigos, saltamos o nosso débito para com a torcida do Brasil, aí está a vitória báscula conseguindo é um momento de verdadeira emoção, quando eu vou trazer também o seu Carlos Dumas, de cuja empresa partiu o empreendimento da organização dessas transcrições, ele fibra como produtores para a conquista da Copa do Mundo de 58, não, malvoso falar de emoção, estou compartilhando todo o entusiasmo de todos os brasileiros, de todos os leitos e as que fila aquilo, muito bem, muito bem.